Pernambuco Eu me chamo nossa A cerveja que é daqui Com todo gosto No lugar onde eu nasci Eu vim pra brindar O sol brilhando O calquinho pelando E a cerveja trincando Nossa amizade, a galera creando Torcendo, se abraçando Um brinde à mesa de bar Eu me chamo nossa A cerveja que é daqui Com todo gosto No lugar onde eu nasci Eu me chamo nossa É saborosa, é refrescante É nossa De Pernambuco, com todo gosto Aprecie com moderação